Mas não desista porque Deus está abradando E vai soprar seu nome em todo o universo Muita gente vai ficar surpreendida Quando ver na sua vida Deus fazer sucesso Quem não acredita que você consegue Vai sentir o gosto amargo da decepção Vai te ver brilhando na unção de Deus Aplaudindo pelo rei e pela multidão Quem te viu chorando vai te ver sorrindo Quem te viu gemendo vai te ver cantar Quem te viu na prova vai te ver na bênção Quem te viu anonimado vai te ver brilhar Quem viverá, quem viverá Perguntar a tua história, quem viverá Quem viverá, quem viverá Deus te entregará vitória, quem viverá Quem acredita, quem acredita nisso Essa história se parece com a sua Quantas vezes alguém fala por aí Que o gigante em sua vida é tão grande E o melhor que você faz é desistir Mas não desista porque Deus está abradando E vai soprar seu nome em todo o universo Muita gente vai ficar surpreendido Quando ver na sua vida Deus fazer sucesso Quem não acredita que você consegue Vai sentir o gosto amargo da decepção Vai te ver brilhando na unção de Deus Aplaudindo pelo rei e pela multidão Quem te viu chorando vai te ver sorrir Quem te viu gemendo vai te ver cantar Quem te viu na prova vai te ver na bênção